Bom dia a todos que acessam o meu canal, aqui é o Adir e eu vim mostrar uma nova novidade para vocês que é o Interpag é o que é né, sem cartão, sem maquininha, Interpag é o jeito mais fácil de pagar e receber via QR Codec use em estabelecimentos comerciais ou entre amigos, aí você vem aqui ajustar o valor que você quer pagar por enquanto eles só estão permitindo esse valor de 200 ou você diminui ou aumenta, você que sabe mas no futuro esses valores podem ser aumentados, que introduziu hoje né, essa ferramenta nova, aqui é pagar aqui você focaliza o Ken Codec para você fazer o pagamento, aqui tem ó, posicione o Ken Codec no quadrado abaixo para que seja escaneado, é como se fosse código de barra, só que é mais moderno aí aqui nesse outro aqui ó, receber, eu já dei uma olhadinha lá, mas eu não posso mostrar porque tem o número da minha conta eu não quero mostrar o número da minha conta, então lá você cria um valor até 200 reais e você compartilha, envia para quem está devendo a você o que é que você envia? Você envia o Ken Codec para a pessoa, no caso daquele pagar, você recebe um Ken Codec nesse outro lado aqui receber, você recebe o Ken Codec de outra pessoa, para você pagar, é bem interessante, foi... foi criativo né, vamos dizer assim, então é isso que eu tinha para falar dessa novidade do Interpag um bom dia para todos, continue acessando o meu canal, se inscrevendo no meu canal, dando likezinho, vamos juntos!